Cada atuação de robô custa, em média, cada disparo, 20 mil reais, em média, tá? Se a gente tá falando desses robôs todos, quem paga por isso? De onde sai esse dinheiro? Acabei de chegar em São Paulo, cheguei há pouco pra umas entrevistas, mas podia falar com a turma aí pra fazer vários perfis e entrar de sola no Twitter, especialmente Instagram, porque eles estão botando todas as milícias lá e os robôs pra cima de mim, entendeu? Quem paga por isso? De onde sai esse dinheiro?